Na manhã desta quarta-feira, o condutor de um carro perdeu o controle da direção, bateu em uma mureta e caiu de uma ponte na região nordeste. O caso foi registrado na BR-116, hein? Olha, de novo, hein? Antes da cidade, um pouco antes da cidade, de ponto dos volantes no Vale do Jequitionha. Sávio Scarabelli está de volta com outros detalhes. Sávio. Oi, Saulo. Boa noite mais uma vez para você e para quem nos acompanha. Saulo, esse acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira. A vítima ainda não foi identificada, mas era um motorista de aplicativo que trabalhava lá na cidade de Teófilo Ottoni. O carro que ele dirigia, Saulo, um Voyage, bateu contra uma mureta de proteção ao passar por uma ponte na BR-116, ali próximo à cidade de Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitionha. E aí, após a colisão, o veículo caiu em um córrego. O motorista do carro teria morrido no local. O corpo de bombeiros não encontrou documentos nesse veículo. Além dele, Saulo, o carro transportava uma idosa de 73 anos de idade. Essa passageira, ela é moradora lá da cidade de Belo Horizonte e havia contratado os serviços desse motorista lá em Teófilo Ottoni. Segundo o corpo de bombeiros, ela pretendia chegar à cidade de Araçuaí, lá no Vale do Jequitionha, onde iria participar do velório de um familiar. Essa idosa, ela foi socorrida pelos militares, ainda consciente, e foi levada pelo SAMU até o hospital de Itaubi, cidade que fica ali a 30 quilômetros de distância do local do acidente. O hospital não informou qual é o estado de saúde dela. E a gente pode ver aí nas imagens, né, Saulo, que esse carro, ele caiu no córrego com as rodas para cima, né? Ficou bastante danificado. Os militares do corpo de bombeiros tiveram que usar aí de muita técnica para poder retirar as vítimas do automóvel. Usaram lá, inclusive, uma prancha longa, que é uma espécie de maca, para poder socorrer a idosa de 73 anos e também retirar o corpo do motorista. A gente vê também que o córrego possui também bastante pedras ali no seu leito, né? Ali, especialmente, onde o carro caiu. E a água estava num nível mais baixo, né? Mas, sem dúvidas, o impacto dessa queda foi bastante forte. Realmente, uma grande fatalidade, mais uma, né, fatalidade, ali na BR-116, agora ali na região do Vale do Jequitionha, Saulo. Obrigado. Obrigado.